Música É um povo dizendo ele não. E por que ele não? Ele não porque ele é homofóbico, machista, racista, sexista. Ele é defensor da tortura. Ele defendeu o coronel brilhante Ustra, o maior torturador da época da ditadura. Aquele que não só torturava, como mandava matar homens e mulheres que lutavam pela democracia brasileira. Homens e mulheres que até hoje pais e mães não conseguiram enterrar os corpos de seus filhos. Ele que defende salários menores para as mulheres. Ele que não tem proposta para a economia brasileira, nem para a saúde, nem para a educação. Ele não tem proposta para a sociedade brasileira. Ele só tem proposta para a individualidade. Ele acha que se combate a violência, dando arma para as crianças. Brasil, urgente, abalhe o presidente! Brasil, urgente, abalhe o presidente! É isso aí, pessoal. Eu quero aqui parabenizar todas as mulheres de Lauro de Freixas. Eu quero parabenizar essa militância de esquerda e da luta, que não foge da raia. Prefeito, meu irmão, eu acho. Hoje vivemos uma das maiores caminhadas da história de Lauro de Freixas, com a participação das mulheres. É muito gratificante, é emocionante, é lindo, é banho de família, caminhando com seus filhos no colo, mas participando desse momento de democracia. É a grande virada brasileira. Não temos mais dúvidas, se alguém tiver dúvida, essa dúvida acaba. Porque Lauro de Freixas vai eleger a raiva e não vai eleger a coisa. Muito obrigado! Parabéns ao presidente e Deus abençoe a vocês! Ele não! Ele não! Ele não! Ele não! Ele não! Ele não!